Música Oi Zé Lombo! Boa tarde! Tudo bem, Zé Lombo? O Zé Lombo, Zé Lombo, Zé Lombo! Galeia, que te marquinha, Galeia, que te marquinha! Ei, narra esse jogo aqui! Narra aqui, Galeia! O Zé Lombo está perdido! Tá de boa! Fica aí! Fica aqui! Fica aí, Galeia! Tão aqui no VAR NO TEMANHICO! Fica aí, Galeia! Falou só preguiça! Fica aqui, tudo que é baixo! Mais semana, bagulho de provém! Fica aí, Galeia! Fica aí, Galeia! Fica aí, Galeia! Fica aí! É Luís, é Luís, estamos aqui onde? Parfé de Mano que vai cantar tempo. Conte o seu partilho do nosso canal ao vivo aqui. Sábado, quatro e quatro horas da tarde, aqui no Parfé de Mano, o pessoal jogando batidinha. Mateus e Antônio, Antônio e Mateus ao vivo. Criandão tá saindo que tem um negócio de barulho. Eu falei naquela, eu falei naquele dia ligado. Não falava pra ele, eu falei que eu não me perdi. Eu não me perdi. Eu só contava pra ele fazer isso. Que eu não me perdi. Que eu não me perdi. Eu não me perdi. Eu não me perdi. Não, eu não me perdi. Eu não me perdi. Eu tô de mon estable, seu будете! Mas o meu filho é pra ele que eu zdeiluzir Corinthians. Mas eu já quero te dar, eu já quero te dar. Só eu desejar, não? Só eu emprego, não? Não. Eu cedo a 잡아 o meu livro. Eu já quero te dar. Eu sofro controlada gente. Se você não quiser, se você não quiser, você não quiser. As pessoas estão jogando aqui. Agora ela vai dar o jogo no meu carro. O que é que ela vai dar o outro? O que é que ela vai dar o outro? Tem uma hora que eu vou jogar aqui. Tem uma hora que ela vai dar o outro. E esse é o outro. Tem uma hora que ela vai dar o outro. O que é que ela vai dar? E pega no meio E pega no meio Dá para ver a senhora? 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 Aham A cabeça Mande aí É coisa do pé, deixa eu tomar café Eu mando café É 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 o Giovanni Antônio Vamos De correio Olha para o Giovanni aqui, ouvir Vai, 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 vai A partir desse Antônio Mateus Vai, vai, vai É café Obrigado E até o meu melhor, hein? Tem muito de jovem aí Não tem do... Não tem do... É É É o canal É a boca ali É o piro É o piro É o piro É o piro sujo É É É É Eu Bateu o batalho na mão do Brasil, no Brasil. Bateu na mão do Brasil. Aiii, bateu e bateu de bola. Que que é a batalha? Bateu o batalho bonito, hein? Oê. Um, dois, vamos falar agora no final. Vem ganhar, né? Tem negócio só, velho, que é a batalha não, todos. Entendeu? Errou, bateu. Aí, o bando pude errar que bateu, né? Viu que o bando caprichou? Falei caprichar, não é pra bichar não, meu irmão. Ih, seu Antônio, vai fazer o quê, seu Antônio? Seu Antônio? Vai ali, velho. Tirou, hein? Tchau, seu Antônio, tchau. É, tá fácil, não. Tá, brigadinha. É o jogo aí, seu Antônio bateu. Eu não fico, bateu. Mateus, seu Antônio, é o Bíblio, não vai fazer o bando. Camargo, se não queira o recanto, vem. Vem, vem. Vem. Olha aí, uma batalha, uma batalha e uma batalha, um, ele errar e perder o bando. É a última bola. É o meu aneiro. Capricho, bateu. Bateu, bateu o Jantônio ao vivo, essa foi o carro, foi o dobarco, foi o dobarco, eu era dobarco, eu não era dobarco, eu não era dobarco, eu não era dobarco, não era dobarco, eu acho que é o carro do barco, mas não era dobarco, 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 tá chegando aqui, meu amigo, Rodrigão, meu patagão, nosso amigo Rodrigo, nosso amigo Rodrigo.